Suzy, fala pra gente Suzy, me parece que você é poliglota Queria que você explicasse pra gente O que significa tim-tim Em japonês E como você descobriu isso Parece que foi da pior maneira Cícero, que beleza Hoje dia de TBT Uma lembrança fantástica Bom, nem chegou a ser poliglota Eu falo português Eu falo um pouquinho de espanhol Estou tentando aprender com o Fernando Um pouquinho de italiano Eu fui modelo e eu morei no Japão Na minha chegada no Japão Um amigo nosso aqui do Brasil É uma celebridade na televisão Porque ensinava as crianças a jogar futebol na TV Ele era muito popular Então ele convidou as modelos E as amigas das modelos Pra um jantar nesse clube Que o patrocinava Claro, muitas modelos de todos os lugares do mundo E também os dirigentes do clube Os japoneses e também os jogadores Enfim Lá eles brindavam muito Com muita coisa direto Era com champanhe, cerveja, vinho, uísque E tal, não sei o que Aquela confusão, aquela mesa muito grande E começamos a erguer um brinde E uma das meninas Alemã foi super querida E ela falou Saúde! E a outra de outra nacionalidade Falou Salud! Prost! Todos os brindes Cheers! Em todos os idiomas E eu falei Tchim, tchim E aquele silêncio me fez Até o momento que me explicaram assim Peça desculpas agora Em japonês Fala gomenasai 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 Mas por quê? É porque tchim, tchim É pintinho pequeno Em japonês Não é brinde Você acabou de ofender a mesa toda Muito boa essa história Gafpe É uma gafpe daquelas Mas como tudo Na vida a gente aprende Hoje você sabe Mais uma palavra em japonês Exatamente Que não deve ser usada Ou se quiser Principalmente com o Fernando É, é verdade O meu é Tantan Mas não sei se o que é japonês Melhor não arriscar Mais a ver com o Tantan Eu acho Terima da seria Veja A ver com o Tantan